Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês o Réveillon Fortaleza 2024 direto do Hotel Vila Galé lá na Praia do Futuro. Pessoal, vamos acompanhar ao finalzinho da tarde os preparativos do hotel para a festa, a festa em si e finalizar com a belíssima queima de fogos lá na Praia do Futuro. Então fica até o final pra não perder nenhum detalhe do vídeo de hoje, beleza? E agora vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.